DEMENTE! Atomic Noise! DEMENTE! Na guitarra, cabelo! DEMENTE! 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 Bateria! Ricardo! Baixa o vocal! Eu! John! 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 Gnomo! Baixa! Vamos lá pra frente! Pra frente, ó! Vamos lá pra frente! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Abertura 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Se não me enxergar, eu vou ficar em favor, 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 eu vou ficar em favor Música Música Chega né? Agora eu vou ficar em favor Se eu vim por favor, vou pra, vou pra hoje, é só o pô, pô... Ah, geleira, geleira É, eu fudeu tudo Tá bom